Falando de moda, aqui na Alubre, em Ribeirão Preto, trazendo a grande promoção de festas. Tudo com 50% de desconto. E hoje nós vamos falar dos tons de lilás. A Pantone elegeu para esse ano um tom de lilás maravilhoso. A cor da espiritualidade que está presente em todas as coleções, inclusive nas roupas de festa. Aqui, por exemplo, a gente traz um roxo mais escuro, que não é propriamente a cor do ano que a Pantone elegeu. Mas está na cartela dos roxos. E é uma cor bonita, moderna, bacana. Nesse longo de tafetá, com a saia farta, um cinto que demarca bem a cintura, um busto mais colado ao corpo. As alças reguláveis, que facilitam muito ao vestir. E tudo isso com 50% de desconto. O vestido ainda tem aquele famoso bolso lateral. Esse vestido, o valor dele era R$ 3,998. Agora, com 50% de desconto, vai sair por R$ 1.998. Metade do preço. Agora, vamos falar desse outro, neste tom de lilás, que traz um brilho, né? O lilás mesclado a um brilho muito bacana, que vai com um tom de prateado. Com o cinto em prata, que demarca muito bem a cintura. A parte de cima já mais colada ao corpo, com uma alça regulável. E também com o famoso bolso, que faz o vestido ficar tão charmoso. Este, o valor de etiqueta dele, também era R$ 3,998. Agora, com 50% de desconto, vai sair por R$ 1.998. Hoje, nós elegemos os tons de lilás, para falar da cor do ano. Mas aqui, tem todas as cores, todos os modelos, vestidos bordados, curtos, longos, mais junto ao corpo, mais rodado, em tafetá. Enfim, são muitos os modelos e todos pela metade do preço. Tudo com 50% de desconto, aqui na Louvre. Na rua João Penteado, esquina com a São José. A rua João Penteado, esquina com a São José. A rua João Penteado, esquina com a São José. Obrigado.